...da parte 2 já tá bombando Uma andorinha só não fazer É um regaço do marinho lotado Vem, 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 vem Levanta as duas mãos pro ar Quero ver gelau de sol trollado Pula, sai do chão, grita no vé Pula, sai do chão, grita no vé As meninas gostam, os moleques Quer dinheiro, curtição Rosa de alegria Me chama que eu vou Cair nessa vida, pô É tudo nosso Corri na toa Ferrari, Ed Hunt Assim com outra parte No pulso logo bate Me diz oito que late Lá na nave da gatona Uma de cada estilo Uma quietinha, outra santinha Hoje é caô, eu tô mentindo Vem, vem, vem Que eu quero paz e mane Tô exalando no ar Fogo pôs do George Armani Tá bombando, tá bombando Porque o baile hoje tá bom Na mente da bandida É só chancanxando Tá bombando, tá bombando O baile hoje tá sussu Na mente do vilão É só de oice e Red Bull Tá bombando, tá bombando Porque assim hoje abondou Samu que medo meu mano Aqui moleque improvisou